Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos fala é Gabriel Fulinho e vamos para mais um vídeo deste canal. Aqui a gente vai seguir com um comunicado importante. Eu vou ler por mera formalidade, porque eu vou dar a minha opinião, tá? Eu quero que as pessoas entendam, entendam, tá? Antes de eu ler isso aqui qualquer coisa, eu quero informar isso aqui, ó. Confirmado, Adobe Flash Player será aposentado de vez em 2020. Gente, agonizando há pelo menos 3 anos, o Flash Player finalmente ganhou uma data oficial de morte. O Adobe publicou que o complemento deixará de ser atualizado e distribuído no dia 31 de 2020. Então, o que vai acontecer? Ele não vai ter mais atualização. Não significa que ele vai deixar de funcionar. Ele simplesmente não vai ter mais atualizações, entendeu? E nem vai ser mais distribuído. Então, o que você faz até lá? Olha só, eu tenho um navegador e eu quero jogar asa de cristal. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o Adobe, vou fazer um download dele, vou zipar ele e deixar guardado. Entendeu? Bota no pendrive, bota onde você quiser. Isso aqui é uma opção a mais. Você que está preocupado, ah não, o Adobe vai acabar, o jogo vai acabar e não sei... Cara, isso não existe. Não existe. A R2 Games está aí como prova, entendeu? Eles há anos usam um launch, entendeu? Esse launch foi feito pelo dono, o dono, o dono. Vocês têm que entender uma coisa, olha só. Você conhece a franquia Subway? A franquia Subway funciona como? Um cara criou a Subway, ok? E esse cara vendeu franquias que são a mesma coisa, as lojinhas para todo lugar do mundo. O asa de cristal não funciona de forma diferente, entendeu? Tem o dono e tem franquias. Tem a do R2 Games, tem o da Game Soul, que é o asa de cristal 2. Tem o Cristala, entendeu? E tem o da China, tem o do Japão, tem o do Caramba 4, entendeu? Quero que vocês entendam isso. Então, o mesmo técnico que fez o launch da R2 Games está preparando o launch do Brasil. Provavelmente vai estar preparando o áudio do Cristala, do Japão e dos Caralha 4, entendeu? É só vocês terem que entender isso, tá? Então, gente, independente do Flash acabar, acabar não, deixar de ser atualizado, não quer dizer que o jogo vai acabar, entendeu? Toda vez que você, por exemplo, ah, eu precisei formatar. Ih, Gabriel, formatei minha máquina, o que eu vou fazer agora? Então, você vai pegar o Adobe Flash que você zippou, entendeu? E vai instalar de novo no seu navegador. Pronto, acabou o problema. Ele só não vai ser atualizado, entendeu? E como o Asa de Cristal, ele não sofre alterações grandes para que você precise ter um Adobe Flash Player melhor, entendeu? Você não vai precisar disso. O último Adobe Flash Player que tem, entendeu? Ele vai ser usado para sempre, enquanto você estiver usando o Asa de Cristal. Ou qualquer outro jogo que você precise jogar no navegador. Então, vocês não precisam se preocupar com isso, não tem lógica. Eu estou vendo o pessoal fazendo uma tempestade no copo d'água que não tem necessidade. Chega a ser burrice. Não precisa se preocupar com isso, entendeu? Não precisa. Ah, Gabriel, mas tanto tempo a fazer um laus que não saiu. Então, quando essa história começou a fazer esse bafafá, entendeu? Provavelmente já foi pedido ao técnico para fazer isso. Vocês têm que lembrar que o técnico do Asa de Cristal não é um técnico exclusivo para o Brasil. Não, é o técnico do Cristala, do Asa de Cristal, da R2 Games e cuida do Japão, da China, do caralho. Até um técnico só para isso tudo. Porque, como eu te falei, existe o dono do Asa de Cristal, entendeu? E existem as franquias. A do Brasil é uma franquia. É uma perninha ali, tá ligado? Do grande Asa de Cristal. No caso, se repete, só que faz de forma diferente. Então, vocês têm que entender isso, cara. Não é difícil de se entender, cara. É só você botar a cabeça no lugar e pensar, caralho, mano. Será que eles vão deixar de lucrar tanto com o jogo por causa de um Adobe que vai parar de funcionar? Cara, não existe isso. Ninguém está aqui. Os caras não estão para rasgar dinheiro. Cara, entenda isso, cara. Entenda isso. Olha, presta atenção. O Asa de Cristal existe há quanto tempo? Uns 10 anos? Chuto. Assim, chutando por baixo, tá? Uns 10 anos. Há 10 anos que se lucra no Brasil com o Asa de Cristal. Tu acha que o jogo vai acabar por causa de um flash? Cara, não tem cabimento. Não tem cabimento, entendeu? Se o jogo tivesse falido, sem player, é uma coisa. Mas o jogo está cheio. Tem gente jogando. Toda vez que sai servidor novo, o servidor enche. Então, cara, não tem cabimento, cara. Não tem cabimento. Pensem comigo, tá? Agora, presta atenção. O jogo, e isso eu estou explicando no navegador, tá? Independente que a plataforma lance um launch, não quer dizer que você não vai conseguir jogar no site. O do site vai continuar a mesma coisa, só que vai ter um launcher também. Vai ter um launch e você vai continuar jogando, podendo também jogar no navegador. Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal que joga pelo celular, que joga pelo Puff, está preocupado. Ah, não, se tiver um launch, como é que eu vou jogar agora pelo celular? Não vai mudar, cara. Na R2 Game, você tem duas opções. Ou você joga pelo launch, entendeu? Ou você joga pelo navegador. Então, essa parte que eu expliquei do Adobe, não vai alterar porra nenhuma. Independente que tenha launch ou não, entendeu? Você vai continuar podendo jogar pelo navegador. Explicados. Cara, entendam. Parem de fazer tempestade em copo d'água. Vocês estão assustando o player, que é leigo, entendeu? Aí o cara que entende mais ou menos um pouquinho de... Cara, esqueci o nome da palavra. Entende um pouquinho só de programação. O cara já faz um puta do escassel e fala que o jogo vai acabar. Cara, o jogo não vai acabar. Não tem cabimento isso. Não tem lógica, cara. Quem está divulgando isso é um animal, um burro, entendeu? Que não tem nenhum pouco de noção do que pode ser feito. E o que vai ser feito, tá? E voltando... De repente eu não concluí. Ah, Gabriel, tem um ano pra... Estamos no meio de uma pandemia. Onde foi originalizada na China. O jogo é chinês. Então, tudo é difícil de fazer. Entendeu? Onde as pessoas não podem sair de casa pra trabalhar. Tem que trabalhar em home office. Então, cara, pensem um pouquinho. Vocês estão ficando tanto tempo em casa, tá ligado? Que os seus neurônios estão se auto-mutilando. Eu não sei. Estão ficando mais burros. Eu não entendo isso. Tá, agora falando o que eu queria falar. Minha opinião. Agora vamos ao comunicado. Comunicado é importante. Leia. Bom, temos visto vários jogadores ansiosos. Ele botou ansiosos com muita educação. Que eu chamarei esse jogador de tudo de filha da puta. Com a questão do fechamento do Adobe Flash Play, etc. Decidimos criar esse top para que vocês acalmem os ânimos. E aguardem os comunicados oficiais. Anunciados aqui no fórum. E nas nossas redes sociais. Como já foi falado em outros tópicos. Em alguns vídeos. Temos um aplicativo Launcher. Como eu falei. Já em desenvolvimento. Para os jogos de Asa de Cristal e Asa de Cristal 2. A parte técnica do jogo. Não nos informou a data exata para o lançamento do aplicativo. E olha só. Quando ele usou a palavra aplicativo. Ou seu bando de ignorante do caralho. Que tem um maluco é que dá vontade de botar a mão no pescoço. E apertar até fazer crack. Entendeu? Aplicativo. Quis colocar o aplicativo em relação ao Launcher. Entendeu? Ele poderia ter usado a palavra programa. Ele poderia ter usado a palavra sistema. Entendeu? Mas ele escolheu usar a palavra aplicativo. Não quer dizer que ele vai ser para celular. Ou você está ligando isso. Vocês estão realmente batendo bosta na cabeça. Não tem lógica. Tá ligado? Mas a previsão. Recontinuando. Mas a previsão é para o mês de novembro. Ok? Nós da equipe de suporte aos jogadores. Estamos ansiosos. Para que seja o mais breve possível. Pedimos paciência de todos. E pedimos que não fiquem espalhando os falsos boados. Entendeu? Seus bandos de bosta. Não é para ficar. Ah, eu não sei o que está acontecendo. O que eu vou fazer? Então eu vou espalhar o caos. Não faça isso, seu energúmeno filha da... Entendeu? Não faça isso. Você assusta players que estão jogando tranquilamente. Ah, o jogo vai fechar. Eu gastei dinheiro. Aí eu vou perder dinheiro. Caralho, não faça isso. Você parece maluco. Entendeu? E sabe o que vai ser mais legal? O bundão que estava espalhando isso. Depois que tudo se normalizar. A fazer o que? Ah, não. Eu também era a favor. Eu não falei nada não. Então o seu pau de bosta do caralho. Cala a sua boca. E joga calado. De fechamento do jogo. Em chat e outros canais. O jogo não. 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 Irá fechar pelo Adobe Flash. Ou por outro motivo. Entendeu? Cara, não tem... Cara, assim... Se eu... Um exemplo. Se eu ando na rua e cato 10 latinhas de cerveja vazia. E ganho mil reais. Caraca, meu. Eu ganho mil reais com 10 latinhas. Aí amanhã o cara fala pra mim que... Que as latinhas não vai poder ser mais pega. Que eu vou ter que fazer um outro caminho pra pegar as latinhas. E tu acha que eu vou deixar de ganhar aqueles mil reais? Não vou, caralho. Eu tô ganhando dinheiro pra fazer um bagulho que tá muito fácil. Então, caralho. Para de inventar merda. Entendeu? Aí vamos lá. Continuando. Espero que eu tenha esclarecido a todos sobre isso. E como foi dito acima. Não temos a data exata do lançamento do aplicativo Launch. Caralho. Pra você ver. O cara falou o aplicativo em modo separado ali. E depois ele falou o aplicativo Launcher do jogo. E mesmo que a equipe não consiga finalizar o app dentro da data prevista. O técnico já nos informou que existem outras formas que farão com que o jogo rode em navegadores. Mesmo após o lançamento do app. Entendeu? Que independente do lançamento do Launch. O jogo. Você vai poder continuar jogando o jogo pelo navegador. Então, você é amiguinho que joga pelo Puffin. Entendeu? Pra quem não conhece o Puffin. Ele. De uma forma. Ele consegue adaptar o Flash. No caso. Não necessariamente o Adobe Flash Play. Mas a forma Flash de funcionar. Os jogos de Flash. Entendeu? Dentro do celular. Entendeu? E dessa forma. Você consegue jogar jogos de Flash. No celular. Pelo Puffin. Ele já tem o Flash. Integrado nele. Você não tem que baixar o Adobe Flash Play. No Puffin. Depois que você. Faz o download do Puff. Pra poder jogar. Ele já tem um sistema de Flash integrado nele. Então, se já tem um integrado nele. Você que joga pelo celular. Não precisa se preocupar. Entendeu? Com o Adobe Flash Play. Porque ele já tem um sistema de Flash instalado nele. Então, não tem problema. Então, cara. A última pessoa que tem que se preocupar. Com problemas de conexão. Com o jogo. É o pessoal que joga pelo Puffin. Entendeu? Então, cara. Não se preocupa com nada disso. Voltando aqui. Que consiga finalizar o app. Dentro da data prevista. O TEC nos informou que existem outras formas que farão com que o jogo rode em navegadores. Mesmo após o lançamento do app. Quando obtivermos mais informação. Será repassada a todos vocês. Logo em seguida. Então, fiquem todos atentos aos canais oficiais do jogo. Desejamos a todos um ótimo jogo. Um ótimo dia. Mesmo eu não sendo um canal oficial do jogo. Eu precisei fazer esse vídeo. Para que vocês entendam. Porque realmente tem muita gente burra. Passando informação burra. E desnecessária. Ok? Bom, gente. Fiquem na paz. Valeu. Partiu. Fui.